Metade do corpo para dentro do pátio de uma transportadora e metade do corpo para fora. Essa foi a situação encontrada pelos bombeiros de Patinga, quando acionados nesta última terça-feira para socorrer uma cadela que ficou presa em um buraco de um muro. Numa primeira avaliação do local, os bombeiros retiraram a água que cobria a cadela para evitar qualquer risco de afogamento. Também foi constatado que parte do espaço abaixo da viga havia concreto, o que impedia cavar na lateral da estrutura. Tal parte da viga já estava nas ferragens, impossibilitando também quebrar parte do concreto. Segundo os bombeiros, o único ponto em que havia terra com possibilidade de cavar era justamente abaixo do corpo da cadela. As cavações foram feitas com as mãos e com o auxílio de uma pá de campanha, pá tática operacional dobrável portátil, em busca de aumentar o vão em volta do corpo da cadela. Após um dedicado trabalho, desfecho feliz, a cadela foi retirada sem nenhum ferimento aparente e ficou aos cuidados da solicitante do socorro. O atendimento dos bombeiros foi realizado no bairro Caravelas.